E deve durar até amanhã os trabalhos de remoção dos escombros do prédio público que foi demolido hoje em Prudente. O imóvel da Secretaria Estadual de Agricultura estava abandonado e no começo do mês foi atingido por um incêndio. Os trabalhos começaram logo pela manhã e acompanhados pelo prefeito Nelson Bugalho. Ele comentou sobre a demolição do prédio que pertence ao Estado. É um prédio até histórico, mas agora está bastante comprometido. Ele poderia até ser recuperado, mas isso ia requerer um investimento muito alto. De qualquer forma, a Prefeitura Municipal entrou em contato com o Estado e dissemos que do jeito que estava não poderia continuar. Então a decisão foi demolir o prédio. O terreno fica em plena Avenida Brasil, uma das mais movimentadas de Prudente. Antes das máquinas entrarem, homens da Prudenco retiraram telhas em bom estado que serão reutilizadas em outros prédios públicos. No local havia muita sujeira, roupas velhas, várias garrafas de bebidas alcoólicas e colchões usados pelos moradores de rua que invadiram o imóvel. Depois que o pessoal concluir o trabalho de limpeza e retirada dos materiais que podem ser reaproveitados, aí sim a retroescavadeira vai entrar em ação. A demolição definitiva do prédio só deve terminar amanhã. O antigo prédio de 350 metros quadrados era utilizado pela CATE, a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, e estava desocupado há cerca de um ano, já com problemas estruturais. Nesse tempo, virou esconderijo para usuários de drogas e moradores de rua, até que no início de maio sofreu um incêndio de grandes proporções que condenou de vez o imóvel. Comerciantes nas redondezas comemoraram a demolição. Aqui era um incômodo para a sociedade em geral, o pessoal de fora que vem ao Poupa Tempo, clientes aqui dos meus vizinhos, clientes meus, sofriam abordagem, ameaça, assalto. Era realmente um hotel de desocupado e usuário de droga, agora graças a Deus está acabando, né? Demoli, melhor coisa para todo mundo, né? A Secretaria de Agricultura do Estado disse que o imóvel foi demolido depois de um laudo da Coordenadoria de Fiscalização Urbanística da Prefeitura, que apontou que havia ali alto risco de desabamento. Informou ainda que não há prejuízo ao Estado, já que o terreno é que tem o grande valor imobiliário e não o prédio que apresentava problemas estruturais. As a verções do Estado, já que a gente estava com o suficiente valor imóvel. Dep 오만 de Bitcoin. Depress a gente que não estejaHello, é que temos o período criado de Fiscalização de Pôrta-